Nesta última quinta-feira, dia 29 de novembro de 2012, o governador do estado de Goiás, juntamente com o secretário institucional Daniel Goulart, convidou os presidentes de entidades Gilberto Cândido de Lima e subtenente Marcos Suelo para que viesse à governadoria, recebendo aqui do governador e do secretário institucional o compromisso de mandar na próxima semana para a Assembleia Legislativa o projeto que promove policiais e bombeiros vítima do Césio 137. Legenda Adriana Zanotto